Pessoal, boa tarde. Vamos começar agora o nosso webinar. A gente vai falar um pouquinho sobre acadêmico. Sejam bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho sobre as certificações, que a partir de agora vai ser obrigatório para os parceiros que querem comercializar licenças acadêmicas. Eu sou a Flávia, eu sou gerente de licenciamento aqui de Microsoft. A gente está aqui com o Bruno, que é especialista em Microsoft, e também o Jonathan, que também é especialista na área de Microsoft. A gente vai começar conversando um pouquinho sobre a certificação AEP. A partir desse ano fiscal, agora, desse fiscal year 17, para todos os parceiros que comercializam licenças acadêmicas, vai ser obrigatório a certificação AEP. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no passado do AER. Agora ela só mudou um pouquinho, agora é AEP. Então, a gente vai falar um pouquinho de como funciona essa certificação. Para começar, a gente vai falar um pouco dos requisitos. O que precisa para se tornar um AEP Microsoft? Então, o parceiro, a primeira coisa, ele deve ser membro do MPN, que é o site de parceiros da Microsoft, onde vocês se registram e aí vocês começam a receber toda a comunicação da Microsoft através desse site. E consultar benefícios, campanhas, tudo vocês podem fazer por lá. Só precisa de uma pessoa da empresa certificada. O AER, ele era um pouquinho diferente, precisava de mais, mas o AEP é apenas um. E no finalzinho tem um formulário que o cliente deve preencher, o parceiro deve preencher e enviar para Microsoft, dando de acordo com as condições e com as regras do programa. Quais são as responsabilidades de um parceiro AEP? Ele deve ofertar o licenciamento acadêmico correto. Então, tem no site da Microsoft, tem um link onde vocês conseguem verificar o que são as empresas, as instituições qualificadas. Instituição de ensino superior e segundo grau, pré-primário, também de pré-primário até terceiro grau, com registro no MEC ou na Secretaria de Educação, elegíveis para os contratos e algumas exceções que lá também eles colocam quais são as exceções. Essa certificação é renovável, então todo ano o parceiro tem que entrar, tem que fazer as provas, tem que preencher o formulário de novo e enviar a solicitação para a Microsoft. Os benefícios de uma autorização AEP. Então, lá vocês vão ter, no próprio site, depois eu vou mostrar o site para vocês, de como vocês navegam no site. Para fazer a certificação, para entrar no diretório do AEP, é um diretório mundial onde vocês vão ter várias informações sobre o mercado acadêmico. Vocês podem utilizar o logotipo da certificação. Depois que vocês fazem a certificação, podem fazer o download e usar na assinatura de vocês. Os modelos de comunicações, para que vocês possam divulgar para os seus clientes. E alguns boletins que vão ter lá, informativos, seminários, fóruns, tudo vocês vão ter nesse site do AEP, para que vocês possam ficar munidos de informações. Agora a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou entrar no site, vou mostrar como que vocês fazem a certificação. Mas a gente vai falar um pouquinho dos conceitos de licenciamento. Então, o que é o licenciamento? Então, é o direito de uso que o cliente adquire para usar e executar o software e no seu computador e utilizar aquele software para fazer, para a produção, para fazer os seus trabalhos diários. Isso é caracterizado como uma licença de software. Lá, como que pode ser usado esse software? Quais são as regras para utilizar esse software? Tem o termos dos produtos, tem o EULA, que aí vocês podem consultar. No site do MPN, também vocês podem encontrar todas as questões de como utilizar o software, o que é correto, o que não é. E também encontrar revendedores, outros revendedores de software e também outros autorizados AEP. Isso tudo vocês encontram no MPN. Outra coisa que vocês encontram, tanto no site do AEP, quanto no site do MPN, são tanto a parte dos instituições qualificadas para utilizar, e eu estou colocando o site, depois a gente pode mandar para vocês o site, para vocês baixarem o documento, onde informam as regras de instituições qualificadas para aquisição de produtos educacionais, e também a parte do Product Rights, que vocês vão encontrar as regras de licenciamento dos produtos em gerais. Aqui são os contratos comercializados pelos AEPs, então os licenciamentos para as instituições de ensino. Então, aí o que vai através do distribuidor? A gente tem aí o Open Value Subscription for Education Solutions, que é o OVES. O OVES, ele é um contrato baseado em FTS, é um cálculo de funcionários, baseados em funcionários e professores, meio período em período integral. Quando vocês fazem, tem o material no AEP para vocês estudarem para a prova, e lá eles mostram como que vocês calculam o AFTE do cliente. A gente tem o Open License Academic, que é para toda a instituição, e a gente tem o School Agreement. Então, a gente tem três contratos que são comercializados via distribuição. O OVES, que é baseado em FTS, e é um contrato de subscrição, o cliente assina, ele paga um valor anual para utilizar os softwares que ele inclui dentro do contrato. A gente tem o Open Acadêmico, que é um contrato perpétuo, o cliente adquire as licenças, e são deles, eles pagam uma única vez. E a gente tem o School Agreement, que o School é um contrato baseado em máquinas, e não em FTS. Então, é a quantidade de máquinas que a instituição tem no parque dela. O School Agreement, ele é voltado para escolas de até segundo grau, ou para secretarias de educação. O Open Value Subscription, ele é voltado para toda a instituição de ensino, desde o pré-primário até o superior pós-graduação. Tem alguns contratos que são comercializados diretos com a Microsoft, que é o contrato EES, que aí ele é um contrato basicamente igual ao Open Value Subscription, mas voltado para a instituição com mais de mil FTS. A gente tem o Academic Select e o MPSA. A gente não tem diferença, se a gente pegar o ES, o OVES, eles não têm diferença nenhuma de benefícios. Até, inclusive, tem um nível de desconto que a gente também pode considerar no OVES. Então, se a instituição de ensino tem acima de mil FTS, vocês também, via distribuição, também podem comercializar o OVES para essa instituição, sem problema algum. O ES, ele é comercializado através do ELSP, e a gente, quando a gente chegar num cliente que tem acima de mil FTS, a gente vai trabalhar com OVES, sem problema nenhum. Aqui eu coloquei o passo a passo de como, o que vocês precisam fazer para ter essa certificação. Então, é o cadastro no MPN, depois acessa o site, o login, que vai ser o mesmo e-mail e senha do MPN, e eu vou mostrar agora como que vocês fazem o passo a passo para acessar o site, para acessar o MPN. Aqui, eu acessei, primeiramente, a página de como transformar o seu e-mail em Windows Live ID. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, é acessar o seu, transformar o seu e-mail que você já usa, o corporativo, ou um outro e-mail que você precisa, em Windows Live ID. Então, a gente vai nesse site, login.live.com, e vai estar aqui a página, que é aquela página já conhecida da gente, do Hotmail, do Outlook.com, enfim. A gente vem em Criar Senha, e aí abre todo um processo de criação da conta. Vocês vão pôr nome, o sobrenome, e aqui onde tem nome de usuário, é o e-mail. Aqui vocês observam que tem Obter Novo Endereço de E-mail. Nesse momento, vocês podem obter um novo endereço de e-mail, criar um novo e-mail, ou utilizar aquele e-mail que vocês já usam no corporativo. Então, vocês digitam o e-mail de vocês aí, e registra a senha. Faz todo o processo aqui, é criar a conta, e aí vocês vão ter o Windows Live ID de vocês. Criando esse Windows Live ID, vocês vão para o site do MPN. Esse é o site de parceiro da Microsoft, onde você vai se logar com o mesmo e-mail que você criou lá do Windows Live ID. Então, eu vou me logar aqui com a minha senha mesmo. E a gente vai acessar aqui o MPN já logado. Aqui vocês, como eu me loguei, eu já tenho um cadastro no MPN, eu já tenho toda a associação, vocês veem que aqui está aparecendo Olá, eu, Flávia, e esse númerozinho aqui. Esse número é o meu MPN ID. Vocês vão usar esse MPN ID para acessar o site do AEP. Se vocês não têm ainda o cadastro do MPN, vocês vão aqui em Associação, inscreva-se. Aí vai abrir uma outra área, que aqui para mim provavelmente não vai abrir. Deixa eu dar uma olhada. Aqui vai abrir, mas eu não vou continuar aqui, porque a gente já tem um registro e tudo. Mas aí vai abrir uma página onde vocês vão fazer o cadastro, preencher um formulário todo para que eles possam para que eles possam efetuar o registro de vocês. Esse número aqui eu vou usar lá no site do AEP para fazer a minha validação e continuar com o cadastro e fazer a certificação. Aqui eu vou me logar. Esse é o site do AEP. Ele está em inglês, mas quando vocês se logam, ele passa a ficar em português. Sempre com o mesmo Windows Live ID que vocês registraram lá atrás. Aqui eu vou me logar. Já me loguei, porque como eu já estou alugada aqui no MPN, ele já puxou para mim todas as informações. Então, aqui, bem-vindo eu, Flávia. Número de AEP. É esse número aqui que vocês vão usar na certificação de vocês. Aí, ó, todo o site veio para português. Para quem não tem ainda a certificação, vai se logar com esse mesmo e-mail. Vai vir aqui em ingressar ou renovar. E aí vem, vai abrir todos os testes. A validar o ID do MPN. Vocês vão clicar aqui e eles vão aparecer. Aqui. Vocês vão colocar o MPN ID de vocês aqui, nesse quadradinho. vai aparecer a instituição de vocês. Clique em avançar se for sua organização. Se não, clique aqui. Se não for, vocês vão clicar aqui e vão buscar mais alguma informação. Mas, normalmente, a Windows Live ID, você coloca aqui, já valida aqui o nome da instituição e vai para a próxima página. Na próxima página, ele vai aparecer, completar o formulário de candidatura. Ele vai abrir um formulário com as informações... Ele já vai puxar as informações de vocês lá do MPN. Então, ele puxa todas as informações e vocês vão conferir se está tudo ok, se não está, o que precisa alterar, o que não precisa e faz as alterações. É o formulário. Esse é o material de estudos de vocês. Então, vocês podem clicar aqui, baixar o material de treinamento. Ele vai fazer o download de todo o material que vocês precisam para estudar. E aí, vocês têm um tempo. Podem ter um tempo aí. Ah, ok. Eu baixei o material, vou dar um tempo agora para estudar. Vou estudar todo esse material e depois eu volto para fazer a prova. E aí, depois, vocês podem voltar para fazer a prova. Módulo teste completo. Isso aqui é o teste. E vocês podem fazer os testes. Eu fiz três tentativas, porque tem algumas perguntas que elas são pegadinhas. Tem muitas perguntas que são pegadinhas. Mas vocês podem fazer o teste quantas vezes vocês precisarem, sem problema. E o bom é que quando você finaliza o teste e que você dá a enviar, ele volta para você, ele não te dá as perguntas corretas. Mas volta para vocês e vocês conseguem visualizar qual pergunta vocês erraram e qual acertaram. Para que vocês possam fazer de novo e focar mais naquelas perguntas que erraram. Então, tem essa opção de vocês saberem qual que está correta, qual está errada. Aí, vocês vão fazer a prova. Terminou a prova. Aí, vem aqui completar o formulário, que é aquele formulário lá do começo. para revisar, para ver se tem alguma alteração para fazer. E aí, envia o formulário para eles e eles disponibilizam para você. Passou, enviou o formulário, eles retornam com OK e aí vocês já vão ter o AEP, o número de AEP. Esse número, sempre que vocês tiverem algum pedido de educacional, é bom vocês enviarem para a gente. para a gente poder ter. A Microsoft, agora, nesse fiscal, ele vai pegar muito forte nisso. Vai ser a área de complice que vai auditar essas questões de contratos educacionais. E aí, a gente vai, por isso que a gente está fazendo um webinar, para trabalhar isso com vocês e para ajudar vocês. qualquer parte do módulo, qualquer parte, qualquer passo que vocês, de repente, falam, não estou conseguindo passar nesse passo, não lembro o que eu faço. Entra em contato com a gente para a gente ajudar vocês a ir passando o passo a passo. Esse é o AEP e como que vocês vão fazer os testes. Voltando aqui para a nossa apresentação, aí eu pus aqui o passo a passo, a gente apresentou lá como que vocês fazem o passo a passo. Se vocês tiverem dúvidas, aqui a gente está com o nosso site, tem algumas informações lá, mas vocês podem passar e-mail ou para o vendedor que atende vocês aqui na SND ou para o open arroba snd.com.br Tanto eu quanto o Bruno, a gente recebe esse e-mail e aí a gente consegue auxiliar vocês. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora o nosso webinar. A gente vai enviar o PPT para que vocês tenham o passo a passo para trabalhar nessa certificação e precisar de ajuda é só entrar em contato conosco aqui na SND. Como eu já passei o e-mail open arroba snd.com.br e a gente responde para vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês e precisar de ajuda é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada e uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.